Olá meus amigos, fim de tarde aqui na minha cidade, tá? Tempo vinho meio friozinho, meio termo Olha onde que eu moro, ó, é meio interiorzinho, ó pessoal As árvores, lugarzinho bem sossegado, bem tranquilo O céu tá lindo, pessoal, olha aí O céu tá de boas, né? Aqui é onde que eu moro, bem aqui na suma da minha casa Tô pegando as imagens Tô aproximando bastante, né? Olha, a câmera tá, se aproxima bastante Tem uma casa bem ali perto do Combo, que vocês percebem lá Tem um lindo lado, daqui a pouco, que é o campinho Onde que eu costumo jogar bola, eu jogava antes, né? Não tô jogando muito mais Então é aqui onde que eu vivo, né pessoal? Lugarzinho tranquilo, sossegado Muito bom de morar, mano E tu percebeu, a natureza é linda, né pessoal? A natureza é muito linda, mano, olha aí Não tem coisa melhor que a natureza, pessoal Lama, árvore, casa lá no outro lado Meu Deus, essa casa é muito bonita Aquela casa ali de madeira É isso aí, né? Ó, casa Casa por aqui, ó Nossa, essa casa aqui também é bem bonita, mano Tem bastante casinha bonita aqui na minha casa Aqui, ó Topzeira Ó, meu campinho Pessoal, vou aproximar aqui, ó Aqui é meu campinho, ó De boas Até goleira caiu Que uma vez deu um vento muito forte De cem, não é por hora, mano Aqui na minha cidade E daí destruiu uma goleira Mas a outra ficou, ó De boenas, pessoal Lá, mano Então vamos aproximar bem lá, mano Não sei que dá pra chegar Mas tem uma casa lá, mano Eu tô aproximando bastante a câmera, pessoal Tá 8x de aproximação, mano Então Aqui já é a minha casa, pessoal Aqui, ó Vou mostrar meu gramado pra vocês Meu gramado aqui de boas A minha bola aqui, né Tá meio que male, né Tem que comprar outra Que tá meio que coisadinha, né Que eu jogo muita bola, né, pessoal Como vocês acharam Caminhando de boas na lagoa E a coisa que eu queria mostrar pra vocês, pessoal Vocês estão vendo o campo, ó Tem um campo, mano Aqui na minha cidade Que eu ia jogar bola Aqui é os treinamentos, mano Não dá pra ver muito bem Que aproxima mais que isso Não dá, mano Mas dá pra pegar algumas imagens, mano Tá muito aproximação, mano Tá muito aproximado, cara Muito aproximado Eu já mostrei um pouco já aqui pra vocês Mano A lá, mas Tipo, não dá pra pegar muito bem aqui, mano Mas é que ele até lá já é outra cidade, mano É que faz divisa Minha cidade de Torres Espaço de Torres Faz divisa As duas cidades Então lá na Kesla, mano Parece ser bem pertinho Já é outra cidade, entendeu Encerrando esse vídeo Eu peço que vocês Cliquem no joinha Que é muito importante E se inscreva no canal E ativa o sininho de notificação, pessoal Então, falou